Andam para aí a falar que eu sou de evitar Dizem que a pizza vaiana nunca foi bacana Mas eu sou o contraste perfeito No meio de tanto sal, choro e são e extra queijo Queres chegar na tua pizza? Queres chegar na tua pizza? Sou um bom ingrediente Escolhe-me a mim Vou levar-te a provar o céu Abacaxi Também pode ser porque é um primo meu Queres chegar na tua pizza? Dar mais a tua pizza Sou saboroso e reluzente Queres chegar na tua pizza? 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 Queres chegar na tua pizza?